Quando eles chegarem, tu pegas ali um engenheiro. Bem, eu creio que a Elsa já me tirou todo o discurso, mas tirou muito bem e com direito a isso, daquilo que fizemos nestes quase quatro anos, por mais igualdade, fizemos nós, mulheres e homens, deputadas e deputados, ministras e ministros e, sobretudo, o primeiro-ministro que é um grande combatente destas causas e que nunca, e nos dá sempre toda a força e nunca nos deixa parar. Em matéria de discriminação salarial, de combate à violência doméstica, em matéria de representação equilibrada nos cargos públicos, nos cargos privados, nos cargos políticos, peço desculpa, mas eu sou um anjinho, até vesti este casaquinho branco para dar mais essa, pus esta medalhinha e tudo para dar assim mais ar de anjinho. E também, como a Elsa terminou e eu começo, muito importante, também na conciliação da nossa vida profissional, pessoal e familiar. Porque é muito interessante dizer, ah, podemos candidatar-nos a isto e mais àquilo, podemos ser diretoras da empresa ou do serviço, mas se, enfim, a nossa vida familiar e pessoal, a distribuição dos deveres de cuidado dentro de casa e de todas as tarefas que fazemos dentro de casa não for equilibrada, podemos, mas não vamos candidatar-nos porque isso é um grande sacrifício ou com isso temos que sacrificar muitas outras coisas. Portanto, a ideia da conciliação é, sem dúvida nenhuma, uma questão importante neste século XXI. E, na verdade, como a Elsa mostrou, nós estamos todas e todos a tratar ao mesmo tempo lutas que eram do século XX, que já deviam ter sido ganhas há muito tempo, interdições que nunca deviam ter existido, por exemplo, ser diplomata ou magistrada. Não foi permitido até ao 25 de Abril, nem naturalmente ir para as Forças Armadas ou para a Polícia. Essas fomos ganhando, ainda não ganhámos todas. A diplomacia, o senhor ministro de negócios estrangeiros teve que corrigir já duas vezes o exame de entrada, porque não sei como, entravam sempre muito mais homens, mas, apesar de se candidatarem tantas mulheres, candidatavam-se, mas depois quando chegavam lá, havia lá, assim, uns desvios. Portanto, lutas que já deviam ter sido ganhas e, ao mesmo tempo, estamos a preparar-nos para lutas do século XXI. E eu não comecei, mas, porque a Rosinha está a contar ao meu tempo, eu quero aproveitá-lo bem, mas devia ter começado por agradecer esta maravilhosa sessão inesquecível que estamos aqui, todas e todos, porque hoje é sexta e eu, por exemplo, sexta à noite é o meu dia preferido. É aquele que eu gosto mesmo de ficar no sofá sem fazer nada. Quem me tira à sexta à noite e sábado de manhã, tira um ao fim de semana todo. O domingo já está a pensar na semana, mas a sexta à noite, e vocês todas e todos virem para aqui à sexta à noite, é mesmo muito bom, muito, muito obrigada, não o esquecerei. E porquê que a Europa conta para isto tudo que vos acabei de dizer, e para muito mais, que era o que vos estava agora a dizer, porque muito do que, bem, como dizia hoje um deputado do CDS ao meu lado, num debate sobre a pobreza, quem achar que só fizemos mal nestes três anos ao país, não deve votar no Partido Socialista. Não deve votar. Quem achar que só fizemos mal, não deve votar, deve votar noutro partido qualquer. Quem achar que estes três anos valeram a pena, que conseguimos ter contas certas, que é importante ter contas certas, todos nós em nossa casa queremos ter contas certas, com certeza, mas conseguimos também devolver rendimentos, diminuir desigualdades, não está tudo feito. Repor carreiras, não está tudo feito, mas conseguimos começar, melhorar, diminuir a pobreza. Nós temos hoje menos 143 mil probes. Também houve um deputado ao meu lado que disse, tão pouco, eu disse, nem que fossem menos 14, nem que fossem menos 4, nem que fosse menos 1, mas 143 mil é muitíssimo importante, é um valor importante, mas temos que continuar a trabalhar nesse domínio. Conseguimos fazer muita coisa. E conseguimos como? Conseguimos trabalhando cá, trabalhando muito, sendo ambiciosos nos nossos objetivos, a mim até me deram uma vaca a voar, não sei se já viram alguma vaca que voa, exatamente com esta ideia, de nunca pensei impossível antes de tentar, porque senão tudo parece impossível, tudo que é difícil parece impossível, e se não tentarmos, como é que sabemos que é mesmo impossível? E eu digo-vos da minha experiência, eu tenho muito gosto e agradeço muito ao Partido Socialista esta oportunidade que me deu, porque a política é a grande oportunidade que nós temos na nossa mão, no nosso esforço, no nosso corpo, no nosso empenho de melhorar a vida das pessoas, das mulheres e dos homens. Quando a gente passa uma lei, como a Elsa disse, que combatem a discriminação salarial, que contribuem para a redução da violência, quando passamos uma lei que diminui a pobreza, que aumenta o salário mínimo 20%, que devolve rendimentos, que não corta nas pensões, contas certas, sem cortar nas pensões, isso, mesmo que seja muito esforço, mesmo que seja muito difícil, dá-nos uma energia enorme, dá-nos uma enorme satisfação. Nem sempre conseguimos atingir os objetivos, mas quando pomos objetivos difíceis e os conseguimos atingir, isso é mesmo, mesmo muito bom. E, portanto, quem achar que valeu a pena deve votar Partido Socialista. E porquê é que é importante votar nestas eleições? Deve votar Partido Socialista, mas lá para outubro. Não. Porque hoje a Europa é muito mais importante em Portugal do que às vezes nos damos conta. E não é apenas nas grandes coisas, nas autoestradas, nas pontes, nas vias férreas, férreas e muitas pequenas coisas. Muitas pequenas áreas de intervenção social, de apoio a IPSS, de centros de saúde, de melhoria nas escolas, de inclusão digital, que é um programa que eu geria com muito gosto, não deixar ninguém de fora, há ainda 20%, até um pouco mais, de portuguesas e de portugueses que nunca beneficiaram da internet. Aquilo que parece para nós, assim não é? Quase nas cesta assim já. A tocar, não é? Porque dois aninhos já estão lá a tocar, já apoiem o filme que querem. Mas há ainda 20% de mulheres e homens, mais mulheres que homens, que nunca beneficiaram de poder falar por Skype com os filhos, de os ver à distância, quando eles não estão próximos. Coisas básicas que fazemos todos os dias, mas que há muitos que não beneficiaram. E a Europa também nos ajuda nestas formas de inclusão social e não apenas nas grandes obras. E ajuda-nos também, eu que sou professora universitária, que é a minha profissão, ajuda-nos a ser relevantes no mundo. Ajuda-nos a ter bons resultados na investigação, que nós agora temos muito orgulho de ver as nossas cientistas e os nossos cientistas aparecerem, ganharem prémios. Mas há 20 anos quase não tínhamos ciência em Portugal. Nós começámos a construir a ciência com a integração na União Europeia. Tínhamos, com certeza, tínhamos universidades, íamos fazendo o que podíamos, mas não tínhamos uma política científica consistente. Não tínhamos redes, não trabalhávamos com outros cientistas. E isso também é hoje, em grande parte, possível, porque fazemos parte de uma comunidade mais alargada. E além do mais, temos outra questão que às vezes a gente não valoriza. Só valoriza quando a não tem. E eu já não falo só da paz. Eu falo também da segurança. E a segurança é a nossa segurança de dia a dia. Nós vivemos num país seguro. E também vivemos num país seguro porque estamos integrados num espaço mais alargado, seguro. E só não valorizamos a segurança ou só pensamos que ela vale mesmo muito quando a perdemos. mas ela vale muito. Não apenas economicamente, não apenas por causa do turismo, não por causa de virem mais turistas, mas por nós, por cada uma de nós poder andar na rua. Com certeza, muitas de vocês vieram sozinhas de casa, a pé, para esta ação e vão regressar. Há muitos países onde isto é um sonho, uma miragem, uma impossibilidade. e até na Europa. E até na Europa. Portanto, é por tudo isto, por todo o investimento público que hoje é em grande parte financiado pela União Europeia, por toda a igualdade, pelo combate contra a pobreza, que temos que pertencer a este espaço mais alargado. Não corre tudo bem na Europa. Nós fomos à luta na Europa. Havia quem defendesse que nos fossem aplicadas sanções. o PSD defendeu publicamente que nos fossem aplicadas sanções. Nós fomos à luta. A Europa desconfiava do governo português. Desconfiava muito. Nós tivemos o ónus da prova, como se costuma dizer. Nós tivemos que ganhar a confiança da Europa. Nós tivemos que mostrar que merecíamos a confiança da Europa. Porque nós também precisamos da Europa. E a Europa também precisa de nós. Agora somos um exemplo. Nós temos o Mário Centeno em presidente do Eurogrupo. Quem é que há quatro anos pensava que isso era? era possível. Foi porque as vacas às vezes voam mesmo. Quando traçamos grandes objetivos, as vacas voam mesmo. Sabem porquê que me deram a vaca? Porque eu vou-vos contar uma pequena história. Quando estávamos a fazer o cartão de cidadão, que era o António Costa, ministro, em 2006, eu estava encarregada do projeto. E os belgas já tinham assim um cartão parecido com o nosso. Não tão ambicioso porque era só cartão de identidade. Não tinha o número de saúde, a segurança social, das finanças, como o nosso tem. Agora todos já têm no bolso. E eu fui à Bélgica a ver como é que eles tinham montado aquilo. Também tinha um chip. Fui lá com a minha equipe. Fui lá. E eles, no final da reunião, eu expliquei como é que era o nosso projeto. E eles chamaram-me até à parte. Nem disseram publicamente em frente da equipa. chamaram-me e disseram assim, olha, diga lá ao seu ministro, com esse projeto, nem daqui a 10 anos está a imprimir o primeiro cartão. 10 anos, 2006, nem daqui a 10 anos está a imprimir o seu primeiro cartão. Porque nós demorámos 8 a fazer o nosso. E o vosso é muito mais ambicioso, porque implica dialogar com as outras bases de dados. Não temos uma só base de dados, está tudo separadinho. É para proteger os nossos dados. Não estão misturados os dados da saúde e os dados da segurança social, nem os dados da saúde e os dados das finanças. E eu ouvi aquilo, estava a começar o projeto e quando cheguei, correr do avião à porta do ministro e disse, olha, eu venho muito preocupada, venho da Bélgica e eles disseram-nos isto. Ele olhou para mim e disse assim, olha, vá lá trabalhar para o seu gabinete e daqui a um ano, que é o tempo que tem para fazer o cartão, se não conseguir estar a imprimir o primeiro, venha cá falar comigo. Bem, e eu, olha, lá fui trabalhar com outros, com muitos outros, e muitas outras e em 2007, 14 de fevereiro, estávamos a dar os dois primeiros cartões ao cidadão mais velho da ilha do Feial e a uma jovem que era a melhor aluna do liceu, que é agora engenheira informática numa grande empresa em Madrid. Fui saber onde é que ela estava. E, portanto, é daqui que vem que às vezes temos que ser ambiciosos nos nossos objetivos, temos que ir à luta, como hoje dizia no debate em que estive, é difícil, mas se não formos à luta não sabemos se a podemos ganhar ou perder. E nós temos uma boa equipa para ir à luta na Europa, temos naturalmente um bom governo, mas também temos uma boa equipa nesta lista. E eu gostava muito, ele não está aqui hoje, porque isto depois era negócio de mulher. estão muito bem-vindos todos os homens que aqui estão, mas o Pedro hoje não veio cá, mas eu que sou testemunha, porque fui ministra com ele no mesmo governo, e sou testemunha do esforço que o Pedro fez para pôr obras que não estão prontas ainda, porque todas e todos sabem que quando se pega numa obra sem projeto e é preciso fazer o projeto por concurso público, porque são dinheiros públicos, e é preciso atribuir e às vezes o primeiro concurso não corre bem e é preciso fazer o segundo e depois é preciso concorrer à obra e depois é preciso fazer a obra e se demora tempo a obra virá porque eu sei aquela que está iniciada. Mas gostava também de me lembrar o que foi e o que sofremos juntos para, depois dos incêndios que ocorreram na região centro onde eu resido, particularmente os incêndios de outubro, também os de Pedrógão, mas particularmente os de outubro, o que o Pedro correu de Lisboa todas as semanas, por vezes, todos os dias da semana para que mais depressa as casas fossem reconstruídas e as empresas pudessem recomeçar a trabalhar para que as pessoas que lá trabalhavam não perdessem o seu emprego. E portanto, não vou falar dos candidatos todos e das candidatas todas, a lista é paritária, como sabem, mas acho que temos pessoas capazes de trevar esta batalha na Europa para que termos uma Europa mais perto de Portugal e fazermos bem na Europa aquilo que fizemos bem em Portugal. Naturalmente, para isso, precisamos do apoio de todas e de todos, aliás, precisamos sempre, porque no final do dia as coisas só mudam quando nos chegam a casa. no final do dia as coisas só mudam, não é apenas quando aprovamos as leis, não é? É o que costumamos dizer. É quando as aplicamos, é quando temos a certeza que o cartão já está no vosso bolso, é quando temos a certeza que nas empresas já não há discriminação salarial, é quando sabemos que o nosso programa 3 em Linha que fizemos para a conciliação, para melhorar o equilíbrio entre as nossas vidas profissionais de homens e de mulheres, ou de mulheres e de homens, para falar da maioria que estão aqui, quando temos, quando começamos a sentir que esse equilíbrio está mais facilitado. É quando podemos usar mais o transporte público em vez do privado e tomamos agora esta medida dos passos sociais porque o futuro está mais orientado para um país e para cidades ambientalmente mais preocupadas. Não tenham qualquer dúvida que vamos dar passos muito avançados nos próximos 10 anos em defesa do nosso planeta porque sem o nosso planeta nós não somos nada. Nós dependemos do ar que respiramos, dependemos da água que bebemos, dependemos de uma vida mais saudável e temos que fazer por ela e esta medida não é apenas para aumentar o nosso rendimento, com certeza que também é, também é bom quando pagamos menos pelo transporte público é também para, tem também impactos ambientais importantes. E precisamos também de uma política de habitação que está no nosso programa europeu que dependa não apenas da nossa autarquia que com certeza é magnífica, que dependa não apenas do nosso governo que está muito empenhado nela mas que também dependa de fundos europeus que nos ajudem a ter habitação mais acessível nas grandes cidades porque as pessoas com menos rendimentos precisam dela porque os nossos jovens e as nossas jovens precisam de ter habitação acessível para poderem se quiserem formar as suas famílias sair ou ter a sua casa tão só ou ter apenas a sua casa lembro-me muito bem da alegria que tive quando pude pagar a minha primeira casa e vivia sozinha na altura mas foi um sentido de autonomia de já poder ter a minha casa muito pequenina mas era que eu pagava uma renda que eu conseguia pagar era a minha casa e para que muitas jovens e muitos jovens possam ter a sua casa nós precisamos de uma política de habitação mais interventiva porque o mercado não está a resolver o problema se resolvesse nós comemos pão todos os dias não há problema nenhum com o mercado espadarias tudo aí resolve o problema neste caso o mercado não está a resolver o problema não nos está a permitir ter uma política de habitação acessível e portanto temos que fazer esse grande esforço e precisamos da ajuda da Europa para isso e também o colocamos no nosso programa para que a política de habitação possa ter suporte de fundos que nos permitam intervir no mercado neste sentido não sei Rosinha onde é que vai o meu tempo Maria da Luz onde é que vai o meu tempo escuta então mesmo então muito obrigada a todas e a todos estamos aqui para responder às vossas questões para vos ouvir para tomar nota para assumir os compromissos que acharmos que podemos assumir porque nós somos de palavra o programa que me estava entregue embora tenha saído antes de governo terminar ficou todo cumprido ainda deixa lá mais algumas coisas já para o governo seguinte muito obrigada obrigado aplausos 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 aplausos